Ei, adivinha o que eu tô fazendo? Começamos mais uma tarde, hein? Esqueci de perguntar ontem, Sol. Começamos a segunda-feira e eu não questionei. Como foi seu início de horário de verão? Péssimo. Eu odeio horário de verão. Quem tava com dúvida como eu, tá aí a resposta. Ah, é? Solange Moraes, a gente não imaginava que seria uma resposta diferente, né? Vinda de você. Eu acho que a gente economiza tanto na nossa vida, em tantas coisas. Economizar no meu soninho. No soninho. Com uma economia tão ínfima. É estranho até não só dormir, não só acordar, mas dormir também. Ontem a gente saiu dos 60 Minutos aqui na rádio. Tudo claro lá fora, é muito estranho realmente. Então, aí você vai almoçar, não tem fome, você vai dormir, não tem som. É verdade. Mas enfim, fazer o que aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Terça-feira, prodígio, muito bem-vindo novamente. Delícia começar essa tarde pertinho de você. Você sabe que antes sempre de começar a nossa mensagem, tem aquela, o nosso programa, perdão, tem a mensagem pra alimentar a nossa alma e o nosso coração. E muitas vezes você se entristece por perder aquilo que você não queria. Ninguém quer perder nada. Mas confie em Deus, porque lá na frente você vai conquistar aquilo que você nunca imaginou. Muitas vezes você não perde. Deus te livra. É simples assim. Ô, prodígio, o que tem no programa? O INSS cancela quase 700 mil benefícios. E paraplégicos voltam a andar. Participe do Falando Nisso, tire suas dúvidas e concorra a prêmios. É isso aí. Você ligando aqui, participando conosco, você concorre ao gel de limpeza Tracta. É só ligar aqui, participar com a gente, fazer sua pergunta no ar. E tem mais, hein? Você, a partir do 3922 1387, é o nosso telefone, aqui que você liga pra concorrer, gente. Tem mais prêmios. No Facebook você pode concorrer a um voucher da sessão de design de sobrancelhas com o mestre Renato de Luca pra ficar com as sobrancelhas dos seus sonhos. É só curtir e compartilhar essa foto. E pra quem segue o Falando Nisso no Instagram, tem um kit Tracta com vários produtos de beleza. Pra você concorrer, só precisa curtir essa foto também. Está no perfil, marcar dois amigos. Fácil demais, não é? Vamos começar o nosso programa, você que tem dúvidas, porque hoje é dia do seu direito. É isso aí, Sol. Natal chegando, hein? É, Natal já está chegando. Alguém viu por 2018 passar? Porque eu não vi, não. Não vi. Natal está chegando. Absurdamente. Aí vem as compras de final de ano. Aí sempre, todo ano é a mesma coisa. Assim como existe o Papai Noel, existem as roubadas na hora das compras. Sol, as roubadas acontecem ao longo do ano inteiro, porém no Natal... Piora. É o dia da roubada. Pois é. Então, como é que você não cai em roubada com a compra de Natal, consumidor, tem dúvida. Ele não é só o advogado, mas a gente vai criar uma música pra ele. Ele que é detetive também do consumidor. Merece muito. Saiu de São Paulo, o doutor Ângelo Carbone. Por favor, doutor. Te quer. Bem-vindo mais uma vez. Obrigada, doutor. Já está com a gravata do Papai Noel. Gostei dessa gravata. Eu tomaram graças a ela. Está emagrecendo, né? Um beijo para a esposa do doutor que está aqui fora, a doutora Samy, também está emagrecendo, né? É ela que me ajeitou aqui. É fantástico. A gente aprende com os médicos e ensina os advogados. Por favor, doutor Ângelo. Doutor Ângelo Carbone, o advogado do consumidor, ele que defende todos vocês com unhas e dentes. É muito comum a gente ver, principalmente na época de final de ano, o consumidor perdido em relação às compras de Natal, em relação às compras, os presentes. Toda loja, vou começar com uma pergunta bem ampla. Eu sempre tenho direito a troca ou não? Existe algum artigo que fala, ah, você não pode trocar lingerie, por exemplo? É, de verdade, aquilo que você for usar, não pode trocar, por exemplo, lingerie. Mas é evidente que se ela tiver um defeito, um defeito que não deu para ver, aparente, que depois você descobre, você vai voltar lá e vai exigir a troca. Então, tem que ter essa troca? Tem que ter, não tem conversa, não. E se não tiver, vai lá na Justiça de Pequenas Casas e entra com uma ação e ainda pede uma idealização. Fala, ah, eu comprei essa lingerie lá, não pude nem usar, porque está tudo estrupiado aqui. Eles não deixaram experimentar lá quando chegar em casa e agora eles não querem trocar. Mas não é isso só, gente. É muita safadeza. Eles estão esperando você como aquele que vai investir lá. Eles querem vender, mas não querem trocar, não querem minimizar a situação, querem pegar o seu dinheiro e ir com baibão. E não é por aí, não. Você tem que ser respeitado. Bom, a gente está com uma pessoa na linha, né, Eugênio? Isso mesmo, a Maria de Fátima de São José tem uma pergunta para o doutor. Bom, a gente vai conversar na linha, né, Eugênio? Maria de Fátima? Maria, faz um favor, minha linda. Você tira todo o som da TV, todo, absolutamente todo, tá? Escuta a gente só pelo telefone, porque senão você não vai conseguir conversar com a gente. Dá o tal do delay. Sofreu com o famoso delay, Maria de Fátima. É, diga lá, minha linda. Então, eu queria saber o seguinte. Se a gente compra um produto, eles dão três dias para troca. E daí, em três dias, o produto não funciona mais. E daí, se você leva na loja, eles falam, não, é três dias para troca. Não tem mais direito, é isso? Não, é claro que tem. Você não tem três dias. Depois de três dias, você tem que levar na assistência técnica para arrumar. Agora, nesses três dias, você pode substituir o aparelho. Mas eu digo para você, você tem que ir mais na frente. Quando você vai lá pegar o produto, liga ele, faz funcionar, faz eles mostrar funcionar. Tem muita gente que compra a TV lá e chega em casa, deixa um mês lá. Quando você for ligar, ela não funciona e você vai ficar mais três meses na assistência técnica. Tem de verificar na hora, tem de ligar. Não interessa como, senão você não compra. Exatamente. É mais ou menos por aí. Você tem o seu direito, né, Eugênio? Sim, doutor, compras pela internet, você falou aí da compra feita na loja. Pela internet o pessoal tem muita dúvida ainda. É terrível, é terrível, gente. Principalmente no Natal, nessas épocas assim. Por quê? Eles estão vendendo, eles põem um produto para vender lá e vendem um milhão. E eles não têm aquilo tudo para entregar, eles começam a enrolar. Então, quando você for fazer o pedido, tem de estar escrito lá a garantia que vocês têm, que eles vão entregar no Natal. Porque para você receber em janeiro, depois, como é que você vai explicar para os filhinhos? Oh, queridos filhinhos, os presentes não chegaram e o Papai Noel morreu. Não dá para falar isso daqui. Agora, tem ganho moral e a indenização é grande, é cinco milhas. É bastante, hein? Olha, e tem um alerta que daqui a pouquinho a gente vai fazer. Quando você compra em algum site que não seja nacional, qualquer site do exterior, as regras que valem são do Brasil ou do país de origem desse site? Já, já o senhor responde para a gente. É isso mesmo, Sol. Daqui a pouco a gente responde mais perguntinhas também feitas pelo WhatsApp aqui. E agora você fica bem informado com as notícias da redação. E a Justiça Federal começou a ouvir os primeiros acusados na ação do sítio de Atibaia, na qual o ex-presidente Lula é réu. E a gente vai saber os detalhes agora, direto da redação do Falando Nisso, com a nossa sempre linda repórter, Daniela Lopes, ao vivo. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Eugênio, doutora, a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Olha só, a juíza substituta de Sérgio Moro, Gabriela Hart, já passou a comandar o processo. Dois delatores da Odebrecht prestaram os primeiros depoimentos sobre o sítio de Atibaia. Agora a gente acompanha a reportagem de Paloma Totti. Gabriela Hart ouviu nesta segunda-feira Carlos Armando Guedes Pascoal, ex-diretor da Odebrecht, e Emir Diniz Costa Júnior, ex-engenheiro da empreiteira. A Força-Tarefa da Lava Jato sustenta que o sítio, no interior de São Paulo, pertence ao ex-presidente. O imóvel e a reforma, segundo os investigadores, foram bancados com dinheiro desviado da Petrobras. Lula nega as acusações. Ao todo, 13 réus serão ouvidos pela juíza Gabriela Hart. O último a falar será o ex-presidente, no dia 14 de novembro. Lula foi alvo de nove processos, três em Curitiba, onde a magistrada substitui Sérgio Moro, afastado da função depois de aceitar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro. Ele tirou férias e deve pedir exoneração do cargo em janeiro. Por causa da ida do juiz para o ministério, a defesa de Lula entrou com um novo pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, alegando suspeição de Sérgio Moro. O ex-presidente está preso desde abril, condenado a mais de 12 anos de prisão no processo do triplex do Guarujá, atribuído a ele como parte de propina da OAS em contratos com a Petrobras. E há quem diga, viu, Eugênio, que essa juíza é a linha dura, mais linha dura ainda que o juiz Sérgio Moro. Vamos falar um pouquinho sobre o novo governo. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, participou hoje pela manhã de uma solenidade dos 30 anos da promulgação da Constituição Federal em Brasília. A gente está vendo as imagens aí da chegada de Bolsonaro ao Senado antes de ir para o Salão Verde no Congresso Nacional. Bolsonaro chegou acompanhado dos principais integrantes do futuro governo, o que é um ato bastante e muito simbólico. Depois ele participou de toda a cerimônia aí em homenagem aos 30 anos da Constituição. Vamos virar um pouquinho a página, Dani. Alexandre Nardone, condenado a 30 anos e dois meses de prisão pela morte da filha Isabela, obteve o parecer favorável para o pedido de progressão de regime para o semiaberto. Alexandre está há quanto tempo preso, Dani? Olha, Solange, ele está preso há 10 anos no presídio de Tremembé, viu? E pode ganhar o direito, como você disse, de sair para trabalhar durante o dia e ainda ter mais 5 saídinhas por ano. A gente acompanha agora a reportagem da Band News TV. O parecer é resultado de um exame criminológico feito a pedido da Justiça, que apontou de forma unânime que ele possui ótima conduta e está apto ao benefício. A solicitação para passar ao regime prisional mais brando foi feita em setembro. Alexandre está preso desde 2008 em Tremembé, no interior de São Paulo. O processo segue agora para a vara de execuções criminais, onde a juíza Sueli Zeray, que deve sinalizar se determina novo teste ou opta pela progressão imediata de regime. Mas não há prazo definido para o julgamento, que pode autorizar ele trabalhar fora da cadeia e ter 5 saídas da prisão por ano. A esposa dele, também condenada no caso, Ana Carolina Jatobá, já conseguiu o benefício no ano passado. Uma opinião da Solange. Jogar uma criança viva, viva, pela janela, sendo filha do cidadão. E ainda por cima, esse cidadão obter progressão de pena para ir para a rua, a gente precisa mudar alguma coisa no Código Penal desse país, Eugênio. Com certeza, Sol urgentemente precisa ser mudado. Bem, hora de conferir o movimento das estradas. Dani, tudo tranquilo por aí? Como que está a Tamoios? Olha, Eugênio, tudo tranquilo sim. A rodovia dos Tamoios, neste momento, não tem trânsito pesado, mas tem operação pareciga no trecho de Serra. E também, como a gente sempre fala por aqui, tem as obras no trecho de Planalto, tem também no quilômetro 79 na curva. Então, é preciso dirigir com atenção. Até porque tem neblina em pontos isolados hoje, viu? Na rodovia Presidente Dutra, aqui no trecho do Vale do Paraíba, nenhum problema para o motorista, Eugênio. Muito obrigado. Vamos espelhar aqui as balsas. Tranquilo hoje, terça-feira, 30 minutos tanto para ir quanto para voltar. Tudo tranquilo. Então, você que está viajando ou saindo para trabalhar, pode ficar sossegado. E depois das estradas, hora de checar como fica a previsão do tempo na nossa região. Vamos lá. Começando sempre pela Serra e Campos do Jordão, máxima de 21 graus, possibilidade de chuvas. Vale do Paraíba agora, 26 graus em Jacareí, 26 graus. Em Itaubaté também, possibilidade de chuvas. Já no litoral, você que pretende viajar também, vamos conferir a previsão do tempo. Ilhabela, 24 graus. Ubatuba também, 24, ambos com possibilidade de chuva. Destaque aqui para São José dos Campos. Hoje faz 26 graus. A temperatura muda mais na quinta-feira, com chuva. Volta a subir a partir da sexta. E no sábado, 28 graus, com sol. Sol. E o INSS cancela quase 700 mil auxílios, doença e aposentadoria por invalidez. Mais informações no próximo bloco. E daqui a pouco tem dicas de reprodução humana no quadro Fala Doutor. Olha só. No próximo bloco, falaremos sobre DST na reprodução humana.